Música Mano, vem aqui um pouquinho O que foi? Mano, posso sair pra brincar com as minhas amigas? Mas da onde você vai? Ah, eu vou só brincar Ah, então vai, mas te cuida Tá bom, te amo Oh, volta aqui, cadê meu braço? Filha, vai com Deus Te cuida Meu Deus, aonde essa menina vai? Música Olá, tudo bem? Tudo bem, é a senhora O que era pra você? Eu tô procurando um serviço Um serviço? Pra quem? Pra sua mamãe? Não, é pra mim mesmo Pra você? Mas você é muito novinha ainda Mas eu tô precisando ganhar dinheiro Bah, não sei Olha só Só se você quer vir pra cuidar da minha netinha Quero sim Você aceita? Você quer começar agora? Pode começar Então vamos lá Meu Deus, cadê Luan que não veio ainda Música 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 Se inscreva no canal Ainda bem que ela está vindo, graças a Deus Mana, isso são horas de chegar Ah, mana, me desculpe Tá bom, entre para dentro, mas não faça mais isso Ainda bem que ela está vindo Mano, já que eu te ajudei a fazer o serviço da casa, posso dar uma saidinha? Luana, de novo? Ah, por favor, eu não vou voltar tarde Tá bom, mas se cuida Tá bom, te amo Tchau, tchau Tchau, tchau Mana, hoje nós duas vamos dar um passeio Mana, mas eu não posso sair Eu tenho muita coisa para fazer em casa É justamente por isso, mana Desde que a nossa mãe morreu Você só trabalha, trabalha, trabalha E não se diverte mais Mana Ô, mana Oi, querida Toma um banho em troca de roupa Por que, Luana? Porque eu quero sair com você Mas eu tenho toda a casa para limpar Vamos, você não vai se arrepender Tá bom, espera aí Mana, onde você quer ir? Ah, mana, eu tenho um presente para te dar Um presente para mim, mana? Mas como assim? Ah, mana, você merece Você tem que ser uma mãe para mim E esse domingo é dia das mães O ano a mais Com que dinheiro? Sabe, mana, quando eu saia brincar com minhas amigas O ano a mais Mano, eu adorei o presente que você me deu Foi uma noite incrível Nossa, mana, que bom que você gostou Desde que nossa mãe morreu Você só trabalha, trabalha, trabalha Cuida da casa, cuida de mim Você nem pensa em sair O ano a mais Legenda Adriana Zanotto